No vídeo de hoje, o Sonic.exe hipnotizou o Sonic e fez ele se apaixonar pela Pikachu, mas ela não quer casar com ele. O que será que vai acontecer? Esse tiktok do Igor. Ai ai, ele não tem ninguém que dê like nas postagens dele. Ai 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 ai, que isso menino? Isso só eu? Ah, só não né? Parece uma criança. Olha o Tails aqui, que bonito. Ah, caramba. Tenho saudade dele. Caramba, tá aqui o Igor dançando. Só teve 3 likes. Ah, 3 likes na dancinha dele. Ele não sabe dançar, menino. O que foi isso? O que é isso? Tô sentindo coisa. Quem tá empurrando? Aqui ninguém não. O que é isso? O que é isso? Aqui é isso. O que é isso? O que é isso? Ah, finalmente apanhei-te. Agora, isso olha bem para a minha esmeralda, vou-te enfeitiçar e vais ficar malvado e depois vais atras todos os planos. Agora, vais-te sentar, fechar os olhos e vais adormecer até daqui a 5 minutos e depois vais atras deles. Sentar, dormir durante 5 minutos e depois vais atras deles. Ah, e antes que me esqueça, vais-te apaixonar pela primeira pessoa que tu vites dos pandas. E a galera do Brasil fala Ergo e aqui é o Cisio e nós somos os pandas. E galera, é o seguinte, mais uma vez a gente está procurando o Sonic e faz tempo que a gente não encontrou o Sonic. A gente suspeita que ele deve estar treinando para ficar mais forte, porque depois que ele teve a nova roupa que o Tails criou para ele, tecnológica, porque ele só quer saber treinar agora. Ele só some. É, de vez em quando ele só quer dormir, mas acho que ele dorme muito porque ele treina muito, então ele fica cansado. Mas não será que ele está sentindo um barulho de ronco? O Sonic! Olha isso! Sonic, mas eu dormi nessa hora. Quem ainda está dormindo aí? Cuidado, melhor o Pikachu acordar ele. Gente do céu, será que ele vai acordar? Olha isso que foi cho... Calma. O olhador está hipnotizado, Igor tem uns coraçõezinhos. Meu Deus! Olha isso! Igor do céu! Meu Deus, que cara é essa? Ele está com a cara de apaixonado. Parece o Patrick, quando está babando por hambúrguer. Será que aconteceu com ele? Ele está olhando muito para o Pikachu fêmea. Iga! Iga, sai da Iga! O que ele quer? O que ele quer? Eu não sei, Iga, se esconde, Iga. Iga! O que você quer? Iga do céu! O que ele quer? O que ele está querendo? Iga! O que ele está querendo? Pikachu? Ele quer dançar! Ele quer dançar! Meu Deus! Eu quero ver! Ele quer ensinar ela a dançar! Do nada isso! Vamos para cá, vamos para cá que dá para ver melhor. O que ele quer? Ele quer ensinar ela a dançar! Olha isso! Mas quem dança? O que? O Iga, está parecendo que ele está apaixonado por ela! Eu vou sair um pouco do porfininho daqui! Sai daí! Você vai segurar a vela! O Iga, mas esse AM fica sabendo disso! Vai matar! Olha, depois que ele trocou de roupa, ele está se achando agora que pode ficar com qualquer um, né? E aí, se você acaba com esse porco espinho aí, se você acaba com esse lula aí! Que dança é essa? Quem se sabe? É frevo? O que é isso? É brega-funk? Eu não sei não! Mas o Iga, fala um pouquinho longe de migo que você está matando fila de boca! Como é? Não é nada! Ah, ah! Olha isso! Meu Deus do céu! Rapaz! Olha isso! Parece... Só falta ele se ajoelhar agora e pedir ele em casamento! O quê? Hum? Vai pedir com o quê? Que não tem nem anel? Uma barata? O quê? Ele pediu ela em casamento no lugar do anel, ele deu um bicho aqui, uma barata para ele. Que que é isso? Pica! Você! Pica! Você quer casar comigo? Pica! Não! Pica! Pica! É! O quê? Ela não falou o quê? Ela falou o quê? Não! Ela disse que não! Você nem entende a língua dela, Sonic! Ô Sonic, foi que deu em você! Que você ficou apaixonado por ela do nada! Não! Vem aqui! Corre não! Ela tá embora! Pica! Tá doido! Ô Sonic, para! É minha... É minha noiva! Não! Não quer Sonic! Não pode ficar obrigando as mulheres! Não! Ela aceitou! Você não ouviu! Ela falou pica! Não! Ela não quer ficar com você! Pica é sim! Eu estive estudando! Não! É a linguagem dela! Você não entende nada da língua dela! É! Ah! Então fala uma frase e vamos ver se ela entende! Pica! Pica! O Sonic é muito bonito! Foi o que ela falou! Foi o que ela falou, Igor! Não! Ela não falou nada disso não! Ela falou o que? Ela falou que não quer nada com ele! Eu tenho o dicionário da Pikachu! Eu sei onde é que ele tá! Mas é estranho! Eu tô começando a suspeitar que isso é algum feitiço! Ele também é! O Sonic não vai ficar apaixonado assim do nada! Eu vou pôr ela na linguagem dela! Não! Ele gosta da Amy! Ah! Ele tá malvado! Ele tá agressivo ainda! Ele tá toda hora puxando ela! Ele não é assim! Ele sabe que ele vai abraçar ela e beijar ela! Meu Deus do céu! Ele vai te facilitar um choque em você! Tenta calar! Ei! Acabou! Vai ficar justo! Dá um choque nele! Pra ver se ele para de ficar... Fizendo! Ai! Eu tenho que... Toma! Bem feito! Se for algum feitiço ela vai acabar agora! Depois desse choque! Ai! Sonic! Ai! Eu volto normal! Sonic! Finalmente! Você voltou! Sonic! Sonic! Você não sabe o que aconteceu! O que aconteceu? Você tava dando em cima da Pikachu fêmea! Tava enfeitiçado! Tava querendo casar com ela! Ah! Sim! Foi! Ainda era pedido em casamento e tudo mais! É! Mora! E a gente não sabe como foi que aconteceu isso! Quem foi que fez isso com você! Você não lembra de nada não? Não! Galera! Comenta aí quem que vocês acham que fez isso com... Estranho né? Com o Sonic! Muito estranho! Então é isso aí! Deixa o like! Mata de mil likes! E a gente vai tentar descobrir quem foi que fez isso com ele! Agora! Isso! Falou!